Chapada dos Guimarães deu início à vacinação antirrábica. A previsão é de que pelo menos 3.700 cães e gatos recebam o imunizante. Em 2021, esse número foi superado e mais de 5.000 animais foram vacinados tanto na zona urbana como na zona rural. Com o início dos trabalhos no dia 8 de agosto, até o momento a equipe responsável já imunizou 604 cães e 258 gatos nos bairros Nova Chapada, Mirantinho, Olho d'Água e em parte do São Sebastião. A vacinação vai ser de casa em casa, vai ter a viatura com o som, chamando para que o proprietário do animal leve o animal até a viatura para ser vacinado. E as pessoas que possuem alguma deficiência, não tem condição de receber ali naquele momento o agente, elas podem agendar aqui na Secretaria de Saúde e uma equipe vai fazer essa repescagem. Às vezes também a pessoa não está naquele momento que passou a viatura, ela pode fazer esse agendamento e uma equipe vai até a residência dela fazer a vacinação. Em casos especiais também, a pessoa pode fazer o agendamento e trazer o animal aqui na Secretaria de Saúde. Mas é importante que entre em contato para fazer esse agendamento, porque terão dias específicos para ter um agente aqui na Secretaria para poder fazer esse atendimento. A previsão é de que os atendimentos se estendam para a zona rural já na próxima semana. Este ano não foi verificado nenhum caso de raiva em cães e gatos. Houve apenas um registro em um bovino. Saiba agora a partir de que idade o seu animalzinho pode receber o imunizante. A partir dos três meses de idade, menos que isso, não pode receber a vacina. E animais gestantes também nós não estamos fazendo a vacinação. A raiva é uma zoonose transmitida por um vírus mortal tanto para o homem como para o animal. Envolve o sistema nervoso central, levando a morte em curto espaço de tempo. Vacinar preserva não só o seu bicho de estimação, mas todos os que convivem com ele. A vacinação anual de cães e gatos é o meio mais eficaz de prevenção. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.